Vamos lá Emanuel, boa noite, boa noite para os amigos ligados na turma do Bate-Bola, 6h39, uma quarta-feira bastante agitada, o Cruzeiro fechando a preparação para o duelo contra o Sampaio Correia, mas um dia marcado por protesto pela votação que acontece até as 8 horas da noite, já vamos até para a região do Barro Preto, muitos torcedores marcando presença, um dia de protesto que começou cedo, boa noite, Tiago Reis, seu nome e seu bairro. Boa noite, Samuel Venâncio, ouvintes da turma do Bate-Bola, 6h40, a Itatiaia fala neste momento de frente ao Parque Esportivo do Barro Preto, onde desde as 3 horas da tarde, conselheiros estão votando por aclamação, vão escolher o presidente Sérgio Santos Rodrigues para a reeleição. O presidente Sérgio Santos Rodrigues esteve aqui por volta das 4 horas da tarde, ficou dentro do parque por cerca de 30 minutos e em seguida voltou para a sede administrativa, aliás, veio e voltou a pé, está aqui pertinho no outro quarteirão, a sede administrativa do Cruzeiro. Mas você, Samuel, citou bem a situação do início da manhã, os protestos que começaram na Toca da Raposa 2, ali um protesto violento, arrombaram o portão da Toca da Raposa 2. 6h41, probleminha com a linha aí do Thiago Reis, Samuel, continua comigo, Samuca? Continua. Ah, então vamos lá. Voltou aí, ó. Ô, Samuel, é, soltaram foguete aqui em cima de mim, meu filho, olha só, é bomba, foguete, está tendo de tudo, não tem mais, ó. É o seguinte, pela manhã arrombaram os portões da Toca da Raposa, cerca de 50 torcedores e invadiram o centro de treinamentos. Os jogadores não estavam ainda no gramado, estavam no vestiário, então não tiveram contato com esses torcedores. A polícia chegou e conteve a situação, mas alguns representantes desse movimento, daqueles torcedores que estiveram pela manhã, foram recebidos e puderam conversar ali com comissão técnica, representantes da diretoria que estavam ainda pela manhã na Toca da Raposa 2. Aqui, até agora, tudo tranquilo. São cerca de 100 torcedores, um forte aparato policial e a gente vai registrar os cânticos, o que o torcedor está protestando nesse momento. Deixa eu chegar aqui no miolo para ouvir o torcedor. Vamos ouvir aqui a galera. É isso. Os cânticos, a maioria deles, sempre voltado ao momento do clube, a situação dentro de campo, também a situação fora de campo, cobrança do presidente Sérgio Santos Rodrigues. Mas nada melhor do que dar voz ao torcedor, que aqui está ao vivo, na Itatiaia, 6h42. Aliás, ameaçou, caiu um chuvão, o tempo fechou, uma ventania, mas não choveu, então não dispersou o protesto, não. Vamos trazer o torcedor aqui na Itatiaia, o microfone democrático da Guerra de Minas, aqui no miolo, no tumulto, para registrar o torcedor. Seu nome, seu bairro. Pabllo Roberto, mais conhecido como o Pai Blito, aí no meio dos torcedores do Cruzeiro. Pabllo Roberto, qual que é a reivindicação hoje desse movimento? Qual que é o pedido da torcida do Cruzeiro nesse momento? Primeiramente, eu quero agradecer a grande audiência da Rádio Itatiaia. E hoje nós estamos aqui simplesmente porque os nossos torcedores do Cruzeiro, a gente sempre faz o que o clube pede. Ele coloca o valor da camisa que ele entende, nós vamos lá e compramos. Coloca o valor de ingresso aonde eles querem, nós volamos e assumimos o compromisso de pagar os sócios todo mês. Hoje, o torcedor do Cruzeiro aqui está para reindicar aquilo que ele acha que não está certo dentro do Cruzeiro. Principalmente o futebol apresentado dentro de campo e a posição da tabela do Cruzeiro no campeonato da Série B, que é uma vergonha, é uma lástima. O Cruzeiro é o clube mais valioso, é o time com o elenco mais valioso na Série A, é a folha salarial maior na Série B e o Cruzeiro nessa situação é inadmissível. O Cuiabá, que é o líder, que ganhou do Cruzeiro no último jogo, ele tem a folha de 200 mil. Por que o Cruzeiro não consegue ganhar desse time? A gente tem que comprar. Essas pessoas que sentaram lá, os diretores, que são remunerados para isso, o presidente que vai ser aclamado hoje para esse bando de conselheiros, desculpa, não quero colocar todos, que muitos, muitos amam o clube, mas a grande maioria deixaram omissos, ou foram omissos e deixaram o Cruzeiro cair nessa situação. Nós estamos aqui para mostrar que o torcedor está acordado, que não vai aceitar essa situação de forma alguma e vamos reedificar quanto for preciso, porque esses 9 milhões de torcedores e esses hoje que saíram aqui do seu trabalho, que saíram à tarde para estar aqui em frente ao clube do Cruzeiro para protestar e dizer que eles amam o clube, esses sim representam a farda que veste, a 5 estrelas nos peixes. Esses torcedores estão de parabéns e não vamos parar enquanto não houver o futebol apresentado quando o clube não começar a ganhar os jogos e não sair dessa situação. Pelos cânticos aqui, vocês já reclamaram, insultaram do presidente aos jogadores, passando pelo conselho, quer dizer, é uma insatisfação geral no momento? Na verdade, todo mundo sabe as coisas que acontecem no Cruzeiro, umas situações que a torcida não aceita, por exemplo, o porquê do merecido no Cruzeiro até hoje, não existe ninguém insubstituído e nenhum cargo do mundo de várias situações, porque quando perde, o torcedor vai lá, ele ajuda na varquinha, ele compra camisa, ele paga sócio, ele ajuda comprando ingresso virtual. Por que o torcedor não é atendido? Cadê os 29 conselheiros que foram expulsos de forma, que estão aqui votando hoje, estão aqui entrando? Isso tem que ser sério. Cadê a diretoria do Wagner e companhia que levou o Cruzeiro para essa situação de rebaixamento e esse calço financeiro? Eles têm que ser expulsos do clube. Eles nunca mais podem entrar nesse clube aqui. Isso é uma afronta para a torcida do Cruzeiro. Outros clubes conseguiram, Santos conseguiu, o Internacional conseguiu. Por que só o Cruzeiro não consegue? É por isso que a torcida está aqui, mostrando que nós temos vergonha nas caras. E até hoje, eles que comandam o Cruzeiro, não tem. Tá certo. Vamos trazer um outro torcedor aqui. Só um minutinho, por favor. Vamos trazer mais um torcedor aqui na Itatiaia para registrar o sabafo do torcedor Cruzeiro S com o momento difícil e delicado da equipe na Série B. Seu nome e seu bairro? Rafael Padovani Santamélia. Rafael, o que te motivou a sair de casa, a vir hoje aqui nessa manifestação? Tiago, a situação que o time se encontra, cara, está muito complicado, sabe? Eu sempre, quando eu posso, eu participo das manifestações. Não é sempre. Mas na situação que o Cruzeiro está, eu acho que se o presidente não ouvir a torcida, na hora de pedir dinheiro ele é muito bom. Agora, se ele não ouvir a torcida, eu acho que a situação vai se complicar cada vias mais, sabe? Quais são as reivindicações da torcida que você reclama que ele não está ouvindo, que o presidente não está dando atenção à torcida? Tiago, primeiramente é tirar aquela corja da diretoria passada que está lá dentro. Ainda tem uns resquícios de alguns pilantras lá dentro. E depois, Tiago, chamar o time no cantão e mostrar que a gente está em 17º colocado da Série B, coisa que manchou a história do Cruzeiro, que era para o Cruzeiro estar brigando nem cima. Uma das manifestações que a gente está fazendo é isso. Obrigado, um abraço. Obrigado, Tiagão. Com Deus. Com Deus também. Muito obrigado. O torcedor aqui conosco no registro ao vivo da Itatiaia 6 e 47, falando de frente ao Parque Esportivo do Barro Preto, onde mais de uma centena de torcedores protestam contra o momento da equipe celeste. O Samuel, antes de devolver para você, dá uma dica para a galera, né? Seja você cruzeirense, atleticano, americano, quer economizar, não quer passar raiva na hora de ir no supermercado para não ter que protestar, vai direto no apoio mineiro, meu amigo. É barato de verdade. Tem costelinha, suína, defumada, 17,98 kg. Coxinha ou quibe, pão de minas, 810 gramas, 8,99. E a cerveja boêmia, lata, 350 ml, 2,59. Tem também a petra, puro malte, 600 ml. É a petra, garrafa, 4,98. São ofertas válidas até 12 de outubro. Feriado, apoio mineiro aberto. Apoio mineiro é barato de verdade. Samuel, eleições aqui, a votação até as 8 da noite. Mas o presidente Sérgio Santos Rodrigues, já eleito por aclamação, candidato único, ele não vai falar hoje, a imprensa está toda aqui, mas ele optou por falar amanhã pela manhã na sede administrativa do Barro Preto, Samuel. Exatamente. Vamos acompanhar esta entrevista amanhã pela manhã. E há pouco, o Sérgio Santos Rodrigues usou o Instagram dele para dizer o seguinte. Sempre digo que, mais que títulos, meu objetivo é preparar o Cruzeiro para futuras gerações. Para meus filhos, Maria e João, e hoje também para a Sofia. Ele postou uma foto dessa garotinha. Essa garotinha me abordou no caminho para a votação no Parque Esportivo do Barro Preto, ao lado do pai, pedindo uma foto e me entregando um sorriso e um pedido. Cuida do Cruzeiro. Como ela, uma gentil senhora e vários torcedores, alguns sócios do clube, outros de torcidas organizadas, nos dando total apoio nessa caminhada. Repito, nunca falei que seria fácil. Assim como todos vocês, esperamos um desempenho melhor do nosso futebol. E a única solução é trabalhar cada vez mais com foco dentro das nossas capacidades e fazendo todos os ajustes técnicos necessários. Sigo confiante nos nossos profissionais e nos nossos atletas. E podem estar seguros que eu e toda essa equipe escutamos o que nossa imensa torcida diz. Obrigado a todos os torcedores, conselheiros e parceiros pela confiança, mesmo diante de todas as adversidades. Vamos seguir juntos. Nesse compromisso de voltar o clube a seu devido lugar, serão três anos de muito trabalho. E Sofia, prometo sim cuidar e nunca desistir do Cruzeiro. Muito obrigado. É o que disse há pouco o Sérgio Santos Rodrigues no Instagram dele. O Cruzeiro tem um compromisso nesta quinta. Jogo importantíssimo. E o técnico Ney Franco já tem o time definido. Sem o Matheus Pereira com Covid, vai jogar o Giovani, Fábio, Daniel Guedes, Manuel, Ramon e Giovani. Henrique, Felipe Machado, Ayrton, Regis, Arthur, Kaique e Sassá no comando de ataque. Só não vai ser o mesmo time que venceu a Ponte Preta naquele bom jogo do Cruzeiro, porque o Matheus Pereira teve a Covid-19. Seis e cinquenta. Atenção, padarias, pizzarias, restaurantes e hamburguerias. Você precisa comprar mais pagando menos, então compre direto da Nova Safra. Presunto Oval Resende, quinze e cinquenta e nove o quilo. Mistura para pão de queijo Flechman, um quilo, nove e noventa e nove. Leite condensado Lata Moça Nestlé, dois quilos e seiscentos, trinta e nove e noventa e nove. Compre pelo Televendas, três três nove quatro quinze zero zero. Pela internet ou visite as duas lojas na Seasa, na Nova Safra, preço baixo é tradição. Para fechar, Emanuel, zagueiro Marlon fez apenas uma partida na Série B, pode estar a caminho da Ponte Preta. Não deve ficar no Cruzeiro, está emprestado pelo Corinthians. Se não for a ponte, ele pode ir para o Goiás. É outro clube interessado no Marlon. E atacante Zé Eduardo, será novidade amanhã. Relacionado pelo técnico Ney Franco, fica como opção no banco. É o centroavante que tem melhor número na temporada no Cruzeiro, no elenco do Cruzeiro. Porque ele marcou nove gols oficiais, em jogos oficiais, na temporada de dois mil e vinte. Emanuel Carneiro, faltando oito minutos.